Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só Mandelão atualizado, na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fofos, porra DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado? Aê, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né, vagabundo? É assim, ó, é só Mandela Jack de maçã verde faz ela ficar na onda Dois trago do verde faz ela ficar chapada Na brisa do beck ela fica excitada Que mina safada pede pra apanhar na cara Então toma que toma, toma que toma safada 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 Baby, beba na madruga, fica crazy Loucona de bala, fica bem ruim Me pede replay, sei que cê gosta sim Baby, beba na madruga, fica crazy Loucona de bala, fica bem ruim Me pede replay, sei que cê gosta sim Baby, beba na madruga, fica crazy Loucona de bala, fica bem ruim Me pede replay, sei que cê gosta sim Toma, 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 Tu fica bem louca e o clima começa a esquentar Nossa, nossa, você tá maravilhosa do jeito que malandro gosta aqui Tanto fazer uma viagem no meu quarto, mas se eu voltar É que hoje eu vou falar pro cê O DJ Klee vai te satisfazer No estilo Ariel, maçã verde Tá tranquilo, tá lazer Aí que ela se interessa Fica maluco perversa Rebolando bem, voltando, saando na ponta do pente na peça Aí que ela se interessa Fica maluco perversa Rebolando bem, voltando, saando na ponta do pente na peça